Combate à corrupção. Instituições interessadas em fazer parte do Cadastro Nacional de Empresas Comprometidas com a Ética e a Integridade, o Proética, tem até 4 de março para fazer o cadastro. A gente conversa agora com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem os detalhes desse cadastro. Boa noite, Ana Gabriela. Boa noite, Renato. O objetivo desse cadastro é reduzir os riscos de fraude, de corrupção nas empresas e ainda fortalecer as relações entre o setor público e privado. Quem nos dá mais informações sobre essa iniciativa é o secretário-executivo da Controladoria Geral da União, Carlos Higino de Alencar. Boa noite, secretário. Bom, qual a importância desse selo, essa espécie de selo da empresa proética e o que as empresas acabam ganhando com isso? Em primeiro lugar, a imagem da empresa, porque a empresa vinde ao mercado imagem ética. Em segundo lugar, toda a legislação internacional, e nós já temos um projeto em lei em curso no Congresso Nacional, prevê punições a empresas que tenham desvio éticos. E essas empresas que tenham esse selo ético, caso ocorram esses tipos de problema no futuro, poderão ter isso como um certo atenuante desses problemas. É um fator positivo no julgamento eventual dessas empresas. Atualmente, o cadastro tem 14 empresas participantes, né? Como novas empresas podem se incluir no cadastro? Como é o processo? Elas ingressam no site da CGU, www.cgu.gov.br, barra empresa proética, e vão preencher uma série de questões, né? Um formulário online. Após esse preenchimento, o comitê que é feito, não só por membros do governo, como da sociedade civil, esse comitê analisará. E se ela for aprovada nessa primeira fase, vão ser pedidos vários documentos para serem encaminhados para análise do comitê. Agora, secretário, que tipo de medida anticorrupção aí é adotada por essas empresas, pode ser adotada e colocada nesse formulário? O que, na verdade, a gente tem como importância é que essas empresas tenham políticas de integridade, políticas de comportamento dos seus agentes. E há exemplos bem claros. A gente quer saber o seguinte, que a empresa diga claramente ao seu funcionário que quando ele vier fazer um negócio com o governo, o que é que ele pode fazer ou não? Será que ele pode dar um brinde, ofertar um brinde ou não para o servidor público que está contratando com ele? Como é que ele pode, como é que ele deve se comportar nessa relação negocial? Então, são esses tipos de medidas que previnem que ocorra a corrupção e essa prevenção sendo iniciativa da própria empresa, e não só do governo. É sociedade civil e o governo trabalhando juntos para tentar implementar a ética no país. Obrigada pela participação ao vivo. Bom, então, a empresa que tiver interesse em se cadastrar deve preencher um formulário online de 65 questões. E lembrando, o prazo termina dia 4 de março.